Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, boa noite, vamos chegando, sejam muito bem-vindos a mais uma live, 21 horas, horário de Brasília, deixa eu ver quem tá entrando por aqui, a Margarete Dantas tá por aqui, meu patrão Flávio RPX tá por aqui, a Gabi Nk, a Vivi Vive está por aqui, a Claudielle Posse chegou também, Eduarda Max, Cebolinha, acho que é isso, Ângela Freire, pessoal tudo chegando, advogada Daniela Andrade, Cebolinha Samoeda, uma coisa assim, boa noite, boa noite, gostei do Nick, advogada Ivanuzio Oliveira, bom, vão chegando, a Karina tá por aqui, o meu patrão Augusto que é da Bahia, a Ângela Freire tá por aqui também, vão chegando aí no pezinho da conversa, boa noite, Cleiton Azevedo, porque nós vamos agora, como prometido ao longo do dia, a advogada Ivanuzio Atazene que não está me ouvindo, vocês estão me escutando, tá tudo ok com o som aí, me dá um ok aí pra ver se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo de boa, acho que sim né, tá todo mundo ouvindo, dá só ok, Karina tá por aqui, tá me ouvindo Karina, Daniela tá me ouvindo também, Tamires Coelho entrou, tá todo mundo ouvindo aí, então vamos embora, vamos começar, Guilherme Calistro, Guilherme Calistro tá dizendo que tá ouvindo, então simbora, vamos começar a analisar, destrinchar aqui o edital para o concurso de delegado da Polícia Civil do meu querido Estado do Espírito Santo, quem me acompanha nas redes sociais me escuta falar, desde o final do ano passado, eu digo, olha, no intervalo aí de um ano e meio, dois anos, nós teremos entre 14 e 16 concursos para delegado de polícia, país afora, na verdade, eu tenho apostado sempre entre 14 e 16 concursos de Polícia Civil Brasil ao Fora, no intervalo de tempo de um ano e meio, dois anos, a doutora Cris Tonieto tá por aqui, um abraço, doutora Cris Tonieto, grande deputada federal, uma das mulheres que eu mais admiro na sua luta pela, na defesa da vida, na defesa dos valores que eu acredito, um abraço, doutora Cris. Então, pessoal, como eu venho apostando aqui desde o começo, desde o final do ano passado, para ser mais exato, eu acredito entre 14 e 16 concursos para as carreiras policiais de Polícia Civil Brasil a Fora, e tem se confirmado, e hoje nós tivemos mais um edital, dentre tantos que são esperados, o edital do concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, especificamente para o cargo de delegado de polícia. Então, o que é que eu fiz? Como eu sempre faço quando sai um edital, nós vamos destrinchar aqui as principais informações do edital. Primeiro, é exclusivamente para delegado, a banca, não é surpresa nenhuma, o Sebrasp, tá? Desde a época do falecido CESP, o CESP já tinha feito concursos lá, quando a Polícia Civil do Espírito Santo inventou de querer mudar, não deu muito certo, e a banca é o Sebrasp, e eu gosto quando a banca é o Sebrasp. O pessoal diz, ah, Giovanni, é porque você vive babando o Sebrasp. Não, eu não vivo babando o Sebrasp. Mas é porque concurso para a polícia, principalmente concursos para delegado de polícia, eu prefiro muito mais que seja uma banca maior, com mais bagagem, com mais experiência do que bancas menores. Uma banca menor pode fazer um excelente concurso? Pode. Uma banca com menos bagagem, com menos experiência, pode fazer um concurso impecável? Pode. Não tem problema nenhum. Agora, é mais comum essas bancas, sem tanta bagagem de experiência em concursos policiais terem problema do que uma banca maior. Então, eu sei que quando sai o edital de um concurso, preço de passagem aérea duplica ou triplica, preço de hotel duplica ou triplica, além de custos, de tudo, é um investimento gigante para quem é de fora do estado ir lá fazer a prova, e às vezes acontece da prova ser cancelada no dia, como foi aquela famigerada prova da Polícia Civil do Estado do Paraná, que a banca era uma universidade de lá, que cancelaram 5 horas da manhã do dia da prova. Então, quando é o Sebrasp, eu fico mais tranquilo, embora o Sebrasp tenha seus problemas, ou se não, todas as bancas têm, mas o Sebrasp, pelo menos a certeza de ter o concurso, a certeza da prova ser realizada, é grande. As inscrições começam no dia 8 do 7 e vão até o dia 29 do 7, então começam na próxima semana e vão até o final do mês, a taxa de inscrição é de 113 reais. Eu vou abrir aqui um parêntese, tá? Ao longo do dia de hoje, muitas pessoas me perguntaram o seguinte, professor, por que é que está dando tanta disparidade de preço de inscrição de um estado para o outro? Você pega, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Lagoas, Espírito Santo. Quando você compara, por que é que dá tanta disparidade? Porque essa taxa do Espírito Santo, 113 reais, tá bastante razoável, tá dentro daquilo que pode ser considerado justo para um concurso dessa envergadura. E por que dá tanta disparidade? Por causa das gratuidades. Quanto mais legislações estaduais existam concedendo gratuidade, maior será o valor da inscrição. Veja, não existe almoço grátis nessa vida. De graça nessa vida, só amor de mãe. Se um não tá pagando, outro tá. Se um tá recebendo algum acordo de graça, outro tá pagando vezes dois ou vezes três. Então, quanto maior a possibilidade de concessão de gratuidade na inscrição de concursos públicos, maior será a taxa de inscrição. Isso aqui para o Sebrasp é um negócio. E o Sebrasp, a banca nunca vai perder. Então, você pega estados como Alagoas, que tem muita hipótese de gratuidade, muita hipótese de isenção, a taxa vai lá para cima. Já em Sergipe, desculpe, já no Espírito Santo, são menos hipóteses. Então, o valor da inscrição está bastante razoável. Eu considero que, para a realidade que nós estamos vivendo hoje, uma inscrição aí rodando na faixa de R$120, R$130, para um cargo de delegado de polícia pode ser considerado razoável. Então, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo tá, parabéns, junto com o Sebrasp. São 40 vagas no total, certo? São 40 vagas para o cargo de delegado de polícia. E como é que ficou a distribuição? Preste atenção que aqui tem uma novidade. Como é que ficou a distribuição? 28 vagas de ampla concorrência, normal, tranquilo, dentro de 40, 28 de ampla concorrência é bem razoável. 4 vagas para PCD, que são as pessoas portadoras de deficiência. Tem gente que não gosta que eu use essa expressão deficiência, mas é a expressão do edital. Eu estou usando aqui as expressões do edital. Então, 4 vagas para as pessoas com deficiência, 7 vagas para as pessoas negras. Ah, Javano, não usa a expressão negra, a expressão que tá no edital. Então, ninguém tá aloprando, não. 7 vagas para pessoas negras e uma questão que nem todo concurso tem. Uma vaga para pessoas indígenas, tá certo? Então, na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, nós teremos uma vaga das 40 no total reservada para pessoas que se declarem indígenas. Existem os critérios de heteroidentificação, que são os critérios de identificação baseado na cor da pele. E existem os critérios de identificação cultural, que nesse caso vão ser usados para definir quem se enquadra nessa vaga destinada aos indígenas. Então, repetindo, 40 vagas para delegado, 28 de ampla concorrência, 4, 28 de ampla concorrência, 4 para pessoas portadoras de deficiência, 7 para afrodescendentes, para negros e 1 para ameríndios, ou seja, 1 para indígenas. É exigido prática de 3 anos, tá? Quem diz se é preciso ou não prática prévia, prática forense ou policial prévia e barra ou policial prévia, não é necessariamente o edital. O edital vai replicar o que está na lei do Estado e a legislação que rege o trabalho da Polícia Civil. A legislação específica aplicada à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo exige para o ingresso no cargo de delegado de polícia a prática forense ou policial de 3 anos no mínimo. Eu sempre digo que eu acho que essa é a grande tendência. Eu particularmente acredito que, no futuro, todos os concursos de delegado de polícia, não é o que eu quero, é o que eu estou enxergando, no futuro, todos os concursos de delegado de polícia exigirão prática e prova oral. Sergipe tem o kit completo. Sergipe tem a exigência de prática e a prova oral. A legislação do Estado prevê isso. Daqui a pouco eu vou exmiuçar para você o que seria prática forense e prática policial. A prova objetiva não será no mesmo dia da prova discursiva. A prova objetiva está prevista para o dia 11 de nove de 2022 e a prova discursiva está prevista para o dia 6 de 11. De novo, prova objetiva e prova discursiva em datas diferentes. Prova objetiva 11 de setembro. Prova discursiva 6 de novembro são as datas previstas. Objetiva 11 de setembro, discursiva 6 de novembro. Aqui nós temos um ponto que precisa ser chamado a atenção de vocês. Para quem é do Estado, para quem mora em Vitória, por exemplo, para quem mora próximo, enfim, para quem reside na localidade que tem prova, o fato da prova objetiva e discursiva ser em dias apartados é bom. Na verdade, é sempre bom quando você não precisa fazer as duas provas no mesmo dia. Estou cansado de ver concurso que a prova objetiva é de manhã e a discursiva é de tarde. Quando chega ali no final da tarde, ali 3, 4 horas da tarde, o caba está acabado, está morto. Ele já sai quebrado da parte da manhã da prova objetiva. Almoça, já dá o banzo. Quando vai para a discursiva, já está lascado. Só que nós temos que ponderar uma questão. Muita gente que vai fazer esse concurso da PC do Espírito Santo não mora lá. Não é do Estado. Vai muita gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Aqui em Pernambuco eu sei que vai sair muita gente de vários estados nordestinos. Então o indivíduo acaba duplicando o custo de deslocamento. Ele vai ter que comprar passagem aérea ou de ônibus ou pagar combustível para a objetiva e depois voltar lá em sendo chamado para a discursiva. Mas mesmo reconhecendo que para quem é de fora existe esse custo, mesmo reconhecendo que para quem é de fora o preço acaba ficando duplicado em você sendo chamado para fazer a discursiva, mas eu ainda acho que é melhor para o candidato quando as provas são apartadas. A prova objetiva tem 80 questões, sendo que 20 questões são de conhecimentos gerais e 60 questões são de conhecimentos específicos. Serão 4 horas para fazer essas 80 questões de certo e errado. Eu tenho separado aqui o que é conhecimento geral. Conhecimento geral para a prova objetiva é português, informática e a legislação estadual. E aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe que há dois ou três anos todo mundo me chamava de doido. Eu gosto quando o povo me chama de doido e graças a Deus lá na frente está provado que eu não era tão doido assim. Ali por volta de 2019 nós começamos a colocar no Projeto Delta aqui no Jus 21 que é o nosso curso anual do Jus 21 de preparação para os concursos de delegado de polícia. Eu comecei a colocar português e informática. Desde 2019 que tem língua portuguesa e informática no Projeto Delta aqui no Jus. Que o pessoal vem aqui, se matricula no Projeto Delta para estudar o ano todo. Tem gente que começa no começo do ano, tem gente que começa no meio do ano e tem um ano de acesso para estudar. Agora mesmo tem muita gente que está se matriculando no Projeto Delta agora no meio do ano e que vai ficar com ele ativo e sendo atualizado até o meio do ano que vem. E aí quando eu comecei a botar português e informática o povo começou a me chamar de doido. Quem já se viu informática não vai cair nunca para delegado de polícia? Está botando português para encher linguiça? E é prova de PRF para cair português? E aí os últimos concursos acabaram provando que a nossa percepção estava correta. Língua portuguesa hoje já é ponto comum nas provas de delegado e informática também está se tornando. Então você que vai fazer concurso tanto para delegado quanto para agente de polícia, não deixe de estudar nem língua portuguesa nem informática. Não caia naquela esparrela do pessoal. Ah, não cai português para delegado, não cai informática. Não caía. Pretérito. Mas desde 2019 isso vem virando uma tendência e daqui a pouco vai virar uma regra geral. Então a parte de conhecimentos gerais, português e informática e as leis específicas do Estado do Espírito Santo. E conhecimentos específicos. Penal, processo penal, administrativo, constitucional, direitos humanos, direitos civis, medicina legal, criminologia e a legislação extravagante. Muito razoável. Aqui eu dou os parabéns à polícia civil. O pessoal fica me ligando aqui no meio da live. Vê aí se voltou para vocês, por gentileza. O pessoal liga no meio da live, o danado da live trava. Veja aí se voltou para vocês, acenem aí, por favor. Acho que voltou. Voltou, o pessoal voltou a entrar. Então como eu estava dizendo aqui, voltou, está tudo certo? Quer ligar aqui no meio da transmissão, vocês estão me ouvindo? De boa? Voltou. Então pronto, vamos lá, vamos dar continuidade. Como eu estava dizendo para vocês, bastante razoável essa parte de conhecimentos específicos. Eu vou repetir, tá? Direito penal, processo penal, administrativo, constitucional com direitos humanos, direito civil, medicina legal, criminologia e a legislação especial. Por que é que eu digo que isso aqui é bastante razoável? Porque tem aparecido algumas provas aí onde os caras estão botando direito tributário, direito financeiro, direito previdencial, direito tributário, direito financeiro num concurso de delegado de polícia é um ponto um pouquinho fora da curva. Eu já acho que não caberia direito civil numa prova de delegado, embora eu entenda as razões. As pessoas falam que o delegado precisa conhecer estado de filiação, conceito civil de propriedade, conceito civil de coisa móvel e imóvel. Tudo bem, tem a justificativa, mas eu ainda tiraria direito civil, mas assim, só em não ter tributário, financeiro, direito eleitoral, legislação não sei do que, já é bastante razoável. Então, essa parte que está selecionada aqui para a prova objetiva, para mim, está de parabéns. 80 questões, 80 questões sendo que 20 de português em formato de legislação estadual, aí 60 de conhecimentos específicos é algo bastante razoável. E aí nós passamos para a prova discursiva. Tem muita gente dizendo assim, Giovanni, quais as peças que podem ser cobradas na discursiva? Não tem peça. Cuidado, não tem peça. O edital prevê três questões discursivas envolvendo constitucional, penal, processo penal e legislação extravagante. Três questões discursivas, você tem 3 horas e 30 minutos para fazer cada uma dessas questões. E o que é que eu acho que estão tentando evitar aqui? Quem fez a prova da Polícia Civil da Paraíba viu o tamanho do problema que foi a peça da PC da Paraíba. Até hoje não me desse aquela portaria. Quem acompanhou a PC da Paraíba viu toda a polêmica, viu toda a confusão, viu tudo que deu. Até hoje eu acho um dos maiores absurdos na história recente dos concursos para delegado de polícia, a danada daquela portaria que foi cobrada na PC da Paraíba. Então o que eu acho aqui, como está muito recente aquela problemática, como a bem ou mal já existe um histórico, isso não é uma crítica, isso é um fato. E fatos não tem lado, tá? Existe um histórico, nós já tivemos problemas em provas passadas da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, eu não estou imputando responsabilidade a quem quer que seja, eu estou dizendo que tivemos problemas sim. Então me parece até um resguardo do Sebrasp aqui em não colocar uma peça. Algumas pessoas me perguntaram ao longo do dia de hoje se isso seria a tendência natural dos concursos de delegado. Não me parece, certo? Eu acho que nós ainda não temos um espaço amostral para poder fazer esse juízo de valor. Nós vamos ter concurso para a Polícia Civil de Pernambuco, edital para o final do ano, acho que essa prova deve ser para dezembro ou janeiro aqui na Polícia Civil de Pernambuco. Nós vamos observar, porque aqui historicamente tem peça, nós vamos observar. Nós temos outros concursos de delta que vão aparecer aí depois das eleições, nós vamos observar. Mas aqui, até o presente momento, não me parece que seja uma tendência. O que eu acho é que a Polícia Civil do Espírito Santo está tentando se preservar. Eu vou dizer de novo, tá? Isso não é uma crítica, isso é um fato. Nós já tivemos histórico de problema em concurso da Polícia Civil desse Estado. O que é histórico de problema? Teve concurso que foi anulado. Se eu não estiver enganado, no concurso que foi anulado, a peça foi uma portaria. Mas eu não tenho certeza, eu teria que olhar aqui os meus arquivos. Mas salvo o melhor juízo, nesse concurso específico da Polícia Civil, daí do Espírito Santo que foi anulado, a peça inclusive tinha sido uma portaria. E nós tivemos recentemente esse problema gigantesco com uma portaria que caiu na prova da PC da Paraíba. que a pessoa com todo respeito que fez aquela portaria para ser o padrão de resposta nunca fez uma portaria na vida. Então eu acho que o Sebrasp está querendo se resguardar, eu acho que o Sebrasp não está querendo arrumar problema, até porque seria muito desgastante para a Polícia Civil do Estado uma nova anulação, um novo problema no concurso. Então aqui eles vão botar só as questões discursivas, não tem peça, tá? São três questões discursivas com data provável de aplicação no dia 6 do 11 e no dia 6 de novembro. Lembrando que nem todo mundo que faz a primeira fase terá a discursiva corrigida. Você vai ter que estar dentro daquele número mínimo de notas. Nós temos o TAF, que é o teste de aptidão física, não tem natação. Eu vi uma galera falando na ideia da natação do TAF do Estado do Espírito Santo. Não tem natação, tá? Não tem. O que você tem é a flexão de barra, para o homem a flexão de barra ou o estático para as mulheres, a impulsão horizontal, os abdominais e a corrida de 12 minutos. Quem falou, quem estava falando nas redes sociais hoje que tinha natação no TAF aqui, desculpe, mas não leu o edital. O TAF é flexão de barra fixa para o homem, né? Que é a fase a barra, para a mulher é só passar, é só estático. A impulsão horizontal, a questão dos abdominais, a flexão abdominal e a corrida de 12 minutos. E quem passar por todas essas etapas terá a prova oral. Prova oral também não é regra, não são todos os estados que têm prova oral. Eu acho a prova oral um exagero. Eu prefiro quando o curso de formação é eliminatório. Eu costumo dizer que o curso de formação sendo eliminatório é muito melhor do que ter prova oral. Mas alguns estados optam por realizar a prova oral. Embora eu não goste dessa fase da prova oral, eu acho que ela é muito carregada de uma subjetividade, tá certo? Eu acho que tem uma subjetividade muito grande a prova oral no critério de avaliação. Mas nada também, nada demais. Aí nós vamos chegar na questão da parte dos títulos. Olha, eu venho batendo nessa tecla faz uns três anos. Eu venho dizendo que hoje a diferença entre os que ficam dentro das vagas para fazer a discursiva ou para ter a discursiva corrigida quando é no mesmo dia e os que sequer terão a discursiva corrigida é a titulação. É claro que eu estou falando no sentido aqui figurativo. Eu estou falando que hoje quem tem reais condições de passar num concurso de delegado precisa ter título. Precisa ter pelo menos pós-graduação. Todos os concursos de delegado, e agora eu não vou falar figurativamente, agora é diretamente, todos os concursos de delegado, eles estão pontuando os títulos acadêmicos, o que é uma coisa muito boa. Quanto mais titulação, maior a tendência que o indivíduo traga para dentro da instituição uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento, uma bagagem didática, que vai ser extremamente salutar para o aprimoramento do serviço. Então, se você quer ser polícia, não é só delegado não, você quer ser agente, investigador, escrivão e principalmente delegado, e você não tem pelo menos uma pós-graduação, cuide em fazer uma pós-graduação. Corra atrás. Eu, aqui no Jus 21 hoje, nós temos 39, 39 turmas ativas de pós-graduação das mais variadas áreas. A gente tem turma de segurança pública, penal e processo penal aprofundado, medicina legal e criminologia, tem várias pós, tem pós-direito de trabalho também, mas o grosso das turmas ativas aqui no Jus de pós-graduação é da área penal, segurança pública, criminologia, perícia e medicina legal. Deve ter aí uns 3 mil alunos, 3.500 alunos ativos hoje fazendo os nossos cursos de pós. Mais da metade são concurseiros de carreiras policiais. Recentemente eu pedi à minha coordenadora para passar uma pesquisa entre os nossos alunos que estão matriculados em alguma pós ligada à área penal. Segurança pública deve ter umas 600 pessoas fazendo, pós de segurança pública aqui, penal aprofundado deve ter umas 500, enfim. Eu pedi para ela passar uma pesquisa. E mais da metade, se eu não me engano, 63, quase 64% de todos os matriculados nas pós da área penal do Jus 21, dos 3.500 e tantos que estão matriculados nas pós da área penal, mais de 60% são concurseiros. E por que é que eles estão tão focados em fazer pós-graduação? Porque eles sabem que o título hoje faz diferença. Observe aqui que no concurso do Estado aqui da Polícia Civil do Espírito Santo os títulos são classificatórios. Então, por exemplo, o indivíduo que tem nível de doutor, diploma de doutorado, ele tem cinco pontos pelo título de doutorado. Cinco pontos aqui é a diferença entre ele estar em primeiro e ele estar fora das vagas. O cara que não foi nem tão bem nas últimas etapas, mas tem um título de doutor, ele pula exponencialmente, ele sai exponencialmente para os primeiros lugares. Pós-graduação com nível de mestrado, quem tem título de mestre, são três pontos. E onde vai estar a maioria das pessoas? O grosso. A maioria das pessoas é doutor? Não. A maioria das pessoas é mestre? Não. Até porque quando você chega no mestrado, quando você chega no doutorado, o seu foco deixa de ser concurso. Dificilmente uma pessoa com doutorado, ela vai estar estudando para concurso público, até porque o foco passa a ser mais acadêmico, pesquisa e extensão. 99% das pessoas que estão com foco em concurso, os títulos que eles apresentam são de pós-graduação. E aqui vale dois pontos. 99% das pessoas que vão estar efetivamente brigando por essas vagas para delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo têm título de pós ou estão em eminência de receber o título de pós-graduação. E eu diria para você que, muito breve, 100% de todos os aprovados nos concursos de delegado Brasil afora serão, no mínimo, pós-graduados. E aí vem a dica. Tem muita gente se enganando. Tem muita gente fazendo qualquer pós-graduação achando que o título vai resolver a vida dela. Cuidado! Os editais têm sido bastante específicos. É pós-graduação lato-senso. O que é uma pós-graduação lato-senso? É uma pós-graduação que esteja registrado no MEC com pelo menos 360 horas de aula. De novo, com pelo menos 360 horas de aula na portaria autorizadora que o MEC tem que ter registrado. Você encontrará cursos no mercado que as pessoas chamam de pós-graduação, mas que, na verdade, é pós-graduação em sentido estrito. Que nada mais é do que uma mera especialização. Você tem pós-graduação aí com 150 horas, com 140 horas. Eu vejo gente oferecendo pós-graduação por R$49,00 por mês. Aí eu digo, por R$49,00 por mês? Como é que pode? Quando você vai olhar, é uma pós-graduação em sentido estrito-senso. É uma especialização. O título não vai valer para concurso. É por isso que aqui no JUS 21 nenhuma pós do JUS 21 tem menos de 360 horas. É uma das pré-condições que eu estabeleço para lançar uma pós-graduação no JUS 21 é ela ser lato-senso. A maioria das nossas pós tem 390, 400 horas. As pós de segurança pública, 425 horas. Todas são registradas como pós-graduação lato-senso. Por quê? Porque, como eu sei, 60% dos nossos alunos são concurseiros. Eles querem o título da pós para contar como título no concurso. E todas as provas hoje exigem pós, mas pós lato-senso. Então, se você vai começar a fazer uma pós-graduação, seja aqui no JUS 21, seja onde for, pensando em concurso público, a primeira coisa que você tem que se certificar é que está fazendo uma pós lato-senso. E é muito simples. Basta você pegar a portaria de autorização e consultar no MEC. Tá bom. Se aqui no JUS, eu boto logo no site. Primeira coisa que eu digo, olha o meu site, tem lá a portaria de autorização e acabou-se, para você já ter certeza que é uma pós-graduação lato-senso. E também o efetivo exercício de cargo de natureza policial conta um ponto. Hoje, para esse concurso, é mais importante você ter após do que ter exercido o cargo policial para fins da parte de títulos. Uma pergunta que me fizeram ao longo do dia, eu não respondi. que eu ia fazer a live. O que seria essa história de cargo de natureza policial? É a atividade policial em sentido estrito, tá? É o que está no artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Polícia Federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civil, militar e corpo de bombeiros. Quando eu falo polícia militar, incluído está o corpo de bombeiros militar e polícia penal. Quem desempenha essas atividades já antes de prestar o concurso, também tem direito ao pontuação de um ponto por ano completo. Tranquilo? Beleza? Bom, aí nós chegamos a uma parte que tem gerado muita controvérsia, que tem gerado muita dúvida. O que é comprovação de prática forense ou atividade policial? Atividade policial não resta dúvida, tá? Atividade policial não é atividade militar. Teve um aluno que me perguntou, professor, eu fiz escola de aprendizos marinheiros e sou naval, fuzileiro naval. Eu tenho atividade policial? Não. Você tem atividade militar. O Edital fala em atividade policial. Atividade policial é quem desempenhou, efetivamente, a atividade em uma dessas instituições. PF, PRF, civil, militar, bombeiro ou polícia penal. Isso é atividade policial. A grande dúvida está em que é atividade forense. O que caracterizaria a atividade forense? Primeiro, eu vou ler aqui o que está na Edital de forma resumida. A atividade forense, de acordo com a instrução de serviço da própria Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, para quem quiser consultar depois, é a instrução de serviço 430, de 5 de novembro de 2018, estabelece atividade forense, aquela exercida com exclusividade por bacharel de direito. O efetivo exercício da advocacia, incluindo a voluntária, com aquele número mínimo de cinco atos privativos de advogado ao longo de três anos. Ou seja, se você vai comprovar a prática forense pelo exercício da advocacia, você tem que ter realizado a cada ano pelo menos cinco atos privativos de advogado. Você comprova pela sua AB no processo, pelo PJE, hoje é quase tudo PJE, quase tudo processo eletrônico, você tem que ter feito nos últimos três anos pelo menos cinco atos privativos de advogado. Ainda que faça pró-bono, ainda que faça como advogado ad hoc nomeado, mas tem que ser ato privativo. Ah, Giovanni, eu fiz quinze no último ano. Serve? Não. É no mínimo cinco no primeiro, cinco no segundo, cinco no terceiro. O exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive do magistério superior, que exige a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Você não é advogado ou não advoga. Porque você pode ser advogado, estar inscrito na UAB, e não advogado. Ou você não é inscrito na UAB, ou sendo não advoga. Mas é você é professor de faculdade. Você dá aula no curso superior de direito. Por exemplo, você está dando aula em pós-graduação de direito. Aqui no Jus 21. Aqui no Jus 21, eu tenho alguns professores que não advogam. Mas eles dão aula toda semana aqui nas pós de direito. Então eles têm três anos de prática forense por causa do exercício da função de magistério superior em atividade predominantemente jurídica. Professor, eu dou aula há três anos numa faculdade de direito. Eu dou aula, já dei um semestre de direito civil, outro em tradução de estudo de direito. Acabou. Você não tem o que fazer. Você tem que comprovar que está há três anos como professor na faculdade de direito? Tem. Então você satisfaz o requisito da lei. O exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais. Se você tem essa função de conciliador e trabalha no mínimo 16 horas mensais, você tem condição de comprovar a prática forense. O exercício regular da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. Um detalhe. O tempo de estagiário não conta, tá? Algumas pessoas vivem insistindo. Não, mas é porque eu era estagiário. Eu assinava como estagiário. É cargo privativo abaixar em direito. Estagiário não é. Não está desempenhando função privativa. Então, se você tem 10 anos de estagiário, isso não conta. É de exercício efetivo da advocacia. Em resumo, é isso que nós temos. Em resumo, esses são os principais pontos do edital. É claro, vão surgindo questões específicas. Eu acho que existem alguns pontos, principalmente na legislação extravagante. Eu estava olhando as leis especiais que foram selecionadas. Eu acho que vai ter umas pequenas correções ali. Mas o edital está bastante razoável. Certo? Eu acho que é um concurso muito aprazível no sentido do preço que está cobrando da inscrição, dos temas que estão sendo cobrados, das disciplinas que estão sendo cobradas, do fato da discursiva não ter peça, do fato de serem dias apartados ao objetivo e à discursiva, da pontuação que está sendo atribuída para os títulos, tudo isso eu acho bastante razoável. Então, eu, se as pessoas me pedem muito assim, você recomenda fazer a prova da Polícia Civil do Espírito Santo? Em sendo possível, sim. Em sendo possível, eu recomendo, sim. Ok? Beleza? E volto a bater nessa tecla. se você ainda não tem uma pós-graduação, faça. Eu tenho um aluno que já fez uma, está indo para a segunda aqui no Jus21. Se você não tem uma pós-graduação, faça. Ah, Giovanni, eu tenho dúvidas sobre qual pós-graduação escolher. Manda um direct aqui para mim, a minha equipe vai lhe ajudar a escolher. Ah, Giovanni, eu queria começar a fazer uma pós-graduação hoje, mas estou sem a grana toda do curso. Manda um direct, fala com a minha equipe, pede um desconto. Quando o cara quer estudar para concurso das carreiras policiais e quer fazer pós no Jus, a minha equipe está autorizada a dar o máximo de desconto possível aqui no Jus. Só falar no direct, a minha assessora Fernanda vai te atender e vai te dar o caminho das pedras. As pessoas me perguntaram se eu vou lançar um curso específico de reta final para a Polícia Civil do Espírito Santo. Não, eu não vou lançar por um motivo muito simples. Nós teremos alguns outros concursos, nós teremos algumas outras situações agora a partir do mês de agosto aqui no Jus 21 que vai demandar muito a minha equipe. Muito mesmo, principalmente a equipe de carreiras policiais. Então eu não tenho como dar conta de tudo. Então eu vou focar em algumas coisas. Mas, qualquer pessoa que queira começar a estudar hoje para os concursos de delegado de polícia, não só o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, mas todos os concursos que vão aparecer, se você quiser começar do zero, fazer um estudo anual, mande um direct para mim, fale aqui no direct com a minha assessoria e eu vou lhe dar para você começar a estudar hoje no Projeto Delta do Jus 21, 50% de desconto. Eu não vou fazer curso de reta final para a Polícia Civil do Espírito Santo, como eu disse, a partir do mês que vem eu tenho um bocado de coisa aqui envolvendo concursos específicos de polícia, eu estou na expectativa de já começar a fazer Polícia Civil do Pernambuco, que é a nossa casa aqui, tem um outro concurso que eu vou querer fazer curso que o Edital deve estar na eminência aí de ser anunciado, embora o Edital só vá sair depois das eleições, mas ele está na eminência de ser anunciado, eu vou lançar a turma específica, então não dá para eu abraçar tudo. Agora, se você quer fazer um estudo completo, se você quer se preparar com o tempo, para todos os concursos, não só esse, mas para todos os concursos que vão vir no próximo ano, desse meio do ano até o meio do ano que vem, eu recomendo você se matricular no Projeto Delta, que é o nosso curso anual, o nosso curso regular, e você se matricular no Projeto Delta, você quer estudar hoje no Projeto Delta, fala com a minha equipe no Direct, manda um Direct aqui para mim, o nome da minha assessora é Fernanda, ela comanda a equipe lá da assessoria, fala com ela e diz, Fernanda, eu quero um desconto, o professor Giovanni disse que você vai me dar 50% de desconto no valor do Projeto Delta, e ela tem a obrigação de lhe dar 50% de desconto, isso é válido até amanhã de manhã, porque pode ser que você veja essa live meia-noite e ela já esteja dormindo, mas até amanhã, as mensagens que foram enviadas até amanhã pela manhã, ela vai responder e vai dar 50% do desconto no Projeto Delta, e dependendo da pós-graduação que você queira fazer aqui no Jus21, fala com o pessoal no meu direct, que eles vão te dar o maior desconto possível para aquela pós-graduação. Beleza, crianças? Valeu! Qualquer novidade que for surgindo acerca desse concurso, eu vou conversando com vocês, eu faço live, faço postagem, fica sempre ligado aqui nas minhas redes sociais, aqui no meu YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você vai lá no meu Instagram, arroba Giovanni Moraes 2, e aí fala com o pessoal e diz, olha, eu vi o vídeo do professor no YouTube, então eu quero 50% de desconto para estar no Projeto Delta que eles vão lhe dar. Beleza? Valeu! Cheiro para quem for de cheiro, abraço para quem for de abraço.